O que é a sua proposta? 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 Poderia ser assim um bocadinho uma superposição, e depois de cada uma ter que lidar uma com a outra, como é que foi juntarem-se para o projeto? Nós, quando nos juntámos fisicamente no mesmo espaço, juntámos-nos com outra pessoa, a Sofia, com outro projeto que também vai muito no sentido de crianças, e foi com esse sentido que nos juntámos todas, mas todas tínhamos na nossa cabeça o meu projeto, o projeto dela, o projeto da Sofia. Depois acabou por fazer sentido fazermos o projeto, e a Sofia realmente também fez o projeto dela, e todas crescemos, não é? Portanto, inicialmente acabou, não foi difícil, mas houve algumas fases, se calhar mais complicadas que outras, até porque depois acabamos por andar sempre a correr. Ela, então, que não está só no brilhantemente, acaba por, às vezes, é difícil comunicarmos, e isso torna-se, às vezes, o ponto mais difícil neste... no projeto que já existia, mas não foi assim um... não foi difícil. Não, não foi difícil. As redes sociais são maravilhosas. Não foi, sim. E, portanto, nós acabamos pelo WhatsApp por resolver muita coisa. Sim, é fácil. Pensamos muito, o trabalho dela é daqui para aqui, o meu trabalho é daqui para aqui, portanto... Às vezes, há situações em que as coisas se tocam, não é? E falamos. E temos de discutir as duas sobre o que é que... quem é que... Acabou por ser uma coisa... Uma forma geral nós. Natural. Acabamos por nos entender bem. E como é que podem ajudar as crianças e os adolescentes em equipa? Ou seja, em que é que cabe a cada pessoa, cada profissional, trabalhar na criança? Bem, depende da criança. Depende da criança também. Mas, imaginando que a criança chega e não tem nenhum diagnóstico... E o nosso objetivo principal nunca é dar logo um diagnóstico. O nosso objetivo é tentar perceber quais são as dificuldades e onde é que conseguimos ajudar aquela criança. A Susana faz a parte da avaliação cognitiva. Eu faço a parte... Ou seja, eu faço aquela parte que toda a gente quer um diagnóstico. O que me chateia um bocadinho. Porque, às vezes, não há diagnóstico. Isto porque, às vezes, há crianças que têm... A especificidade é tão grande que não faz parte das líneas do diagnóstico. E, às vezes, é difícil explicar isto aos pais e aos professores. É rara, mas acontece. 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 Muitas crianças sem especificidade mesmo de diagnóstico. No caso das dislexias, ou descalculias, ou algo assim, ou déficits cognitivos. Isso aí há diagnóstico, não é? Pois há aquelas especificidades que não saem fora, não é? Sim, depois há aqueles casos que estão ali na linha, no borderline, na linha que separa. E que é difícil dar um diagnóstico. E, muitas vezes, acabamos por não dar. E a criança tem que ser trabalhada. E, normalmente, está connosco dois anos, mais ou menos. Desde que inicia, depende dos casos. E, ao fim de um ano, volta a ser avaliada. E, ao fim de dois anos, volta a ser avaliada. E nós vamos comparar o que é que a criança evoluiu ao longo do tempo. Eu faço, realmente, a parte da avaliação neuropsicológica, a avaliação cognitiva. Faço, também, o rastreio, também, ao nível da descalculia e da dislexia. Depois, a Vânia também acaba por fazê-la ao nível da linguagem. Eu faço uma avaliação de linguagem, fala. Tentar perceber se aquela criança tem alguma dificuldade de base linguística, que normalmente tem. Faço, também, avaliação, faço rastreio de processamento auditivo e trabalho de processamento auditivo. Que, muitas das vezes, está ligada a este tipo de situações. E, depois, o meu trabalho acaba por ser muito consciência fonológica, muito linguagem. E a Susana, depois, acaba por trabalhar muito... E, depois, há outra parte, também, que não falei, que também é muito importante, que é a avaliação emocional da criança. Sim, claro. E, muitas vezes, o que acontece é... Passa, às vezes, mais... Não é algo tão... Não é uma dislexia, nem é uma descalculia. É, muitas vezes, a parte psicológica e a parte emocional que está a travar aquela criança. E, muitas vezes, tem a ver com contextos familiares. Cada vez nós temos mais famílias monoparentais. Cada vez existem mais famílias disfuncionais. E, portanto, muitas vezes tem a ver com isso. A criança, muitas vezes, não consegue estabelecer-se no seio, portanto, mesmo a nível social. E, portanto, depois é todo um trabalho, não é? Às vezes, a dificuldade também é, quando existem famílias em que os pais estão separados, ter contato com os dois, não é? Porque gostamos e gostos de ter e queres sempre ter. Há sempre, às vezes, também essa barreira de um deles não querer vir à consulta para poder falar, para também perceber do lado de lá o que é que se passa. Portanto, há uma série de coisas que muitas vezes não são... São as barreiras que nós encontramos e que eu encontro, que às vezes não são fáceis de ultrapassar. Mas, pronto, nós não podemos obrigar as pessoas. Portanto, fazem parte. Para além de nós, temos a Ana, que também é psicóloga. Sim, que também é psicóloga. Que não faz a parte da avaliação. A Ana faz a parte da estimulação cognitiva. Exato. Ou seja, a determinada altura, eu deparei-me um bocadinho com não ter tempo e não ter muitos meninos e não ter resposta para dar. E acabei por contatar com a Ana. E a Ana faz muito a parte da... Ela tem uma formação específica em neuroestimulação cognitiva. E, portanto, ela acaba por fazer essa parte e também por nos acompanhar, mesmo ao nível dos rastreios, como foi este ano, num novo projeto que nós criamos, que é a Escola Mente, não é? Exato. É a Escola Mente, brilhantemente. É tudo assim. É tudo assim. E que foi um projeto que criamos... Onde teve também a Inês. Que também teve a Inês, que é a terapeuta da fala, que trabalha com a avalia. Trabalha mais com casos... Mais específicos. Mais específicos. De crianças com diagnóstico de autismo. Ah, ok. Com crianças com alterações do desenvolvimento a nível global. Atrasos do desenvolvimento global. Portanto, crianças que têm dificuldades em várias áreas. Mais pequeninos. Lá está. Eu não trabalho com crianças tão pequeninas. A Inês faz essa parte do trabalho. E a Mariana faz a parte do trabalho em voz, articulação. Porque depois acaba por ser... Há muitas áreas em terapia da fala, como também há muitas áreas em psicologia. Tudo de muitos. E, portanto, ali o que nós sentimos é que se houver uma especialização de cada um de nós, o trabalho é muito melhor. Muito melhor. Porque nós estamos especializados só para aquela área. E estudamos muito mais essa área. Temos muito mais contacto com essa área. E não estamos a dispersar para o... Claro que nos acontece, como eu disse há um bocado, há pouco. Eu disse que às vezes temos que ir estudar. E é verdade. Às vezes temos mesmo que ir estudar. Porque nos aparece um caso que... Não é bem nem isto. Não é bem nem aquilo. Não encaixa nenhum dos padrões. É normal. Cada pessoa é a sua pessoa. Exato. E cada criança é uma criança. E essa criança está inserida num meio que também é diferente do outro. Portanto, às vezes duas crianças... Às vezes não. Há sempre duas crianças com o mesmo diagnóstico. Não são iguais e não podemos trabalhá-los muitas das vezes da mesma maneira. Porque também a parte emocional também tem... A sua cara. A sua influência. A própria forma como a criança... E como é que é trabalhar com as crianças? Assim como a Vanessa há bocadinho que às vezes é tão criança ou mais criança do que elas eu também. O que é fantástico. Elas gostam disso. Adoram. Acho que isso é fantástico. Eles acabam por gostar. Pelo menos vêm à consulta e vêm satisfeitos e querem ficar e... E às vezes vêm naquele... Naquele modo do... Ai, fogo. Tem que vir. Tem que vir. E depois... Já acabou. Mas já acabou. Como já acabou? É... Muito assim. Ah, mas só mais um bocadinho só... É muito bom. É. Porque nós não damos só informação, não é? Também recebemos informação e não só. Também aprendemos muito com eles. E o facto de termos que descer ao nível deles... Para mim é ótimo. Libertar a criança que está dentro de mim. Acho que a alegria no trabalho é o segredo. Se nos divertirmos no trabalho acaba por não ser trabalho, não é? Sim. Mais ou menos isso. E com base na vossa experiência de todas as crianças e jovens que têm visto, quais são os seus problemas comuns, as razões comuns que têm observado para necessitarem de ajuda? Isso é uma pergunta difícil até porque... É comum, comum, se calhar a autoestima e a ansiedade. Acho que isso é comum, muito comum neles todos. As inseguranças, os medos, portanto, a ansiedade, tudo o que leva à ansiedade e à autoestima. Eu acho que essas coisas são comuns. Mas depois ao resto, portanto, comuns, há um quadro que possa existir de outro diagnóstico, ou de outra patologia. O meio, onde estão inseridos. Quase sempre é comum isto. Quase sempre é comum. A autoestima, muito baixa, sempre. Muito baixa. Muito ansiosos, com muito medo de falhar. Um medo terrível de falhar. Acho que isso é devendo aonde? A traumas. A traumas? A sociedade hoje em dia? Não. Não tem a ver com a sociedade. Tem a ver com os pares, não é? Tem a ver com os seus colegas. A pressão que é feita, não é? A pressão que é feita. Tem a ver com o facto de eles sentirem que não conseguem corresponder às expectativas dos professores, dos pais. E que é fatal falhar. Exatamente. O medo de falhar é muito grande e, principalmente, isto é comum. O que eu normalmente tenho mais é sempre... Isto está lá sempre. Isto está lá sempre. Mas o resto também. Mas isto está lá sempre. Isto é comum. Normalmente, em termos de terapia da fala, estes problemas vêm da parte fisiológica, da pessoa, anatomia, ou provêm também da parte mental? Onde é que vêm os maiores problemas? Por exemplo, a dejexia, que soube falar tanto... Ok. Pronto, lá está. Dependendo daquilo que estamos a falar, também têm origens diferentes. A dislexia, sabemos hoje que não é... É uma... Tem uma origem multifatorial, não é? Não é só uma... Não é só a genética que ajuda, não é só o ambiente que ajuda, mas é todo um conjunto de situações que podem contribuir para. E há crianças que muitas das vezes o que acontece é que dão sinais logo muito cedo. E é fácil perceber. As crianças que têm atraso de desenvolvimento de linguagem e que não são diagnosticados, e que não são, nem digo diagnosticados, mas que não são tratados a tempo, provavelmente vão ter dificuldades na escola. E por isso é que também nos surge o projeto do Escolamento, porque o nosso objetivo também é tentar identificar e alertar, consciencializar. Muitas das vezes não é a escola, mas os próprios pais, de que nesta idade já há aqui qualquer coisa que nos diz que pode haver alguma dificuldade daqui para a frente. Como por exemplo, a criança aos três anos não fala. E depois lá está. Um rastreio é um rastreio e nós não conhecemos a criança e quando há alguma dificuldade no rastreio e os valores são baixos naquela prova que estamos a aplicar, temos que ter sempre em conta que é um rastreio, tem que se fazer uma avaliação, tem que se perceber toda a parte da criança onde está inserida, temos que fazer a história clínica. É uma conversa. Não é? Claro. Sim, sim. Porque aquilo que nos dá às vezes os resultados não é bem aquilo, porque a criança não nos conhece naquele momento. Não é? Portanto, também pode não estar à vontade. Temos que ter essas coisas todas em conta quando estamos com eles. Mas há sinais, logo muito cedo, que nos dizem que pode haver aqui alterações. Crianças que têm dificuldades articulatórias antes da entrada na escola provavelmente vão ter dificuldades na leitura e na escrita. Há crianças que passam despercebidas até uma determinada idade e este ano então tive muitos casos de crianças com otites de repetição, por exemplo. Ou seja, há ali muitos períodos na infância que são cruciais que eles não ouvem porque o ouvido demora muito tempo a recuperar do motite, por exemplo, motite média. Entre 9 até 9 a 12 meses. Ah, uau, a sério? Exato. E faz muita diferença porque na infância é tudo muito rápido. Nós fazemos aquisições muito rápidas. E se nós conseguirmos identificar alguma alteração muito cedo, é muito mais fácil depois de conseguirmos colmatar essa falha para que não haja dificuldades mais tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.